Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Reino Big Games falando hoje, trazendo pra vocês mais um vídeo, e este impacto é um vídeo diferente, Shield ou Ito, qual pegar? A gente sabe que o Shield já tá acabando, faltam 5 ou 4 dias pro Shield sair, e vai entrar 2.3, a gente não sabe quem vai ser primeiro, Albedo ou Ito, então, muita gente me perguntou isso em live. Lembrando, se você é novo no canal, não esquece de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho que é vídeo todo dia. Então, primeiro aqui a gente tem um Shield, tá? Que na minha opinião, já vou dizer logo de cara, que a gameplay, o Shield ganhar, mas aí você não jogou com o Ito, pô, o Ito é espadão, é lento e tal, a ult dele deixa ele rápido, ele dá umas marteladas no chão brabo, então é um boneco forte e rápido na ult. Então assim, só que o Shield, ele consegue ser mais rápido, tá? Então eu acho que na gameplay o Shield ganha sim. Na maioria dos personagens, o Shield ganha na gameplay. Então assim, a gente sabe que é um boneco de Hydro, faz reação e tem o dano de vaporização na reação 2x, ou seja, uma das reações mais fortes do jogo, que tem 2x, dá mais dano. E o Ito é gel. Então ele, digamos que é um elemento neutro, que a gente sabe que todo mundo já é um elemento neutro. Então assim, em questão de dano, acredito sim que o Shield é mais forte que o Ito, tá? Tanto na ult, como no E. Ai, mas aí o Ito na ult, sei lá, dá 60, 50k a cada porrada, não vai chegar a 1 milhão, tá? O Ito não vai chegar a 1 milhão nem se ele quiser. O Shield, sincero, chega a 1 milhão. E a gente tem o E. O E do Ito é totalmente broxante. O que o E e a ult faz, maravilhoso. O que o Ito faz em si é maravilhoso. Porém, gameplay, o E dele tá com aquele bichinho lá, e os outros vão em cima daquele bicho, e a ult, a ult, eu tava esperando uma coisa melhor. Então assim, na minha opinião, o E do Shield, por mais que tenha o cooldown, a diferença é que é que quando você tá com o E com o Shield, se torna uma das melhores gameplays do jogo, tem muito dano, porém um ponto negativo é o cooldown, certo? Agora, em questão de gameplay normal, o Ito é melhor. A gameplay do Ito é melhor em alto ataque. A gente sabe que o alto ataque do Shield, é arte flechada, e porra, pelo menos, por mais que o espadão seja chato de jogar, porra, o alto ataque do Ito é bem melhor que o do Shield no arco. Então assim, em questão de gameplay normal, o Ito vence, mas quando parte para a daga, o Shield ganha. Em questão de dano, também acho que dá mais dano, até por reações. Agora, em questão de ser versátil, cara, o Ito, ele faz uma função parecida com o Albedo, só que o Albedo, ele é suporte, o Ito, ele não é tão suporte. O Ito, na minha opinião, ou ele é DPS, ou ele é sub-DPS, tá? A gente sabe que o Ito acende taxa crítica, então vai ser um boneco mais fácil de buildar que o Shield. O Shield acende bons de Hydro, que até ajuda ele a dar mais dano com isso. Só que o Shield é mais difícil de buildar, na minha opinião. Primeiro, porque o artefato de Hydro, o substatus é muito ruim de dropar. Defesa, porra, se eu mostrar para vocês meus artefatos de defesa, tudo pica. Eu acho que na maioria de que tem artefatos de defesa aí, é bom. Porque, cara, o que mais vem no jogo é defesa, irmão. Status principal. E o Ito precisa de defesa. E também vai ter um novo artefato do Ito e tal. Então, na minha opinião, o Ito é mais fácil de buildar, tá? Em questão de artefato. Tem mais armas interessantes para ele fit to play. O Shield, a gente tem armas fit to play, mas o que mais presta fit to play para ele é o ferrujado. Aqui no Ito tem várias armas. Pode ser paimon, até protótipo, sei lá. Pode ser protótipo. Protótipo, na maioria das vezes, serve para a maioria dos espadões. A gente não sabe se vai servir para ele, mas eu acredito que sim. Não, vai ser uma arma braba, mas acredito que o paimon vai funcionar nele. A própria arma dele, T5, vai ter outras armas. Agora, para o Shield, o que mais funciona é arco ferrujado 4 estrelas. Então, assim, para buildar, na minha opinião, o Ito eu acho mais versátil para buildar. Agora, em time, em time, como o Shield faz reação, eu acho um pouco mais o Shield mais versátil que o Albedo. Porque o Albedo, Albedo não, desculpa, o Ito, o Ito, para funcionar, ele vai precisar de outro de gel no time. O Shield, ele não precisa de outro de aire, só que o Shield precisa de reação. Mas reação é fácil ter. É fácil botar vários times para o Shield. Para o Ito, sem gel, mano, ele não vai funcionar muito bem. A gente sabe que o Ito, para funcionar 100%, ele precisa de outro no time de gel. Tanto que a galera fala que vai fazer um time full gel para o Ito. Então, assim, é um boneco que, para time, eu vejo ele menos versátil que o Shield, por exemplo. Então, assim, na minha opinião, arma, em questão de arma, o Ito ganha, por ter mais arma, feed play e versátil. Porém, as armas 5 estrelas para o Shield ter mais. Ô, valeu aí quem seguiu. É que eu estou fazendo o vídeo, aí não consigo ver quem seguiu. Mas valeu quem seguiu aí. Então, é o seguinte, a gente sabe que feed to play para o Shield é complicado e tal. Então, é mais fácil buildar o Ito. O Ito está ganhando em questão de build. Gameplay, o Shield e dano gameplay. Questão de comp, formação, Shield também vence, na minha opinião. Então, assim, os dois personagens, na minha opinião, vale a pena. Mas a gente sabe que o Shield está indo embora. E eu acho que o Shield não vai voltar mais. Porque, porra, 3 reruns, cara. Não é possível que a Mihui vai atacar o quarto rerun dele. E a galera está falando que o Shield vai morrer. Então, é possível que o Shield suma e não apareça mais. Talvez só ano que vem do que vem. Então, assim, só em 2023 no caso. Então, assim, o Ito, na minha opinião, ele é um boneco que vai ser mais fácil buildar. Não dá mais dano. Cara, na minha opinião, eu acho que só buildar. Eu acho que a vantagem do Ito sobre o Shield, eu acho que é só na hora de buildar. Time, não. Time, eu acho que o time do Shield é melhor. Dano, o Shield dá mais. Ai, mas aí o Ito não lançou, que não sei o que. Não vai dar, mano. Um milhão é para poucos personagens. O Shield, além de você dar um milhão com o Shield, você pode continuar o dano contínuo. Não é. Puxa o E e continua batendo. Aí, junta velocidade e força. Então, assim, eu acho o Shield que... Eu acho, na minha opinião, o Shield vale mais a pena que o Ito. Por mais que o Ito seja um boneco de gel, um boneco mais da hora em questão de design, né? Vamos falar, em questão de design, o Ito solo o Shield, na minha opinião. Agora, que vale mais a pena, a gente tem que olhar o todo. Então, na minha opinião, o Shield vence essa batalha. Comenta o que vocês acharam. Eu vou ficando por aqui. É isso aí do próximo vídeo. Valeu!